Após semanas de pressão de doadores de campanha, de correligionários, de eleitores, de figuras públicas, o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição à Casa Branca. Numa carta que ele postou no X, o antigo Twitter, assinado de próprio punho, ele fala sobre a melhora do país nestes anos, mas diz que apesar de querer concorrer à presidência, a reeleição, é do interesse do seu partido e da nação que ele fique apenas cuidando da presidência da República e deixe outra pessoa concorrer no lugar. Ele saúda também a vice-presidente Kamala Harris, mas não indica e nem sugere ninguém para o posto. Com isso, a eleição nos Estados Unidos pode, de fato, começar. Biden era apenas uma questão de tempo até que ele desistisse depois daquele péssimo resultado que ele teve, daquela péssima atuação que ele teve naquele debate com o Donald Trump e depois, nas semanas seguintes, em que ele mostrou estar com problemas de memória, trocando nomes, se confundindo, né? Agora, os democratas vão ter que escolher um nome forte para concorrer com o Donald Trump que está anabolizado por conta, exatamente, do atentado contra a sua vida e que uma bala atingiu a sua orelha, passando muito de raspão na cabeça dele, atingindo apenas a orelha, o que acaba gerando empatia, acaba fortalecendo o discurso de que ele é perseguido, né? Sendo que, contra o Donald Trump, também pesam gravíssimas acusações, inclusive de tentativa de golpe de Estado, com aquele ataque e invasão ao Congresso norte-americano em 6 de janeiro de 2021. O que acontece é que agora os partidos democratas têm pouquíssimo tempo, até agosto, para escolher uma outra pessoa. O nome mais óbvio seria Kamala Harris, inclusive porque a chapa já recebeu milhões, dezenas de milhões em doações de campanha e ela seria apenas uma substituição de nome. Mas Kamala Harris não tem necessariamente simpatia nos swing states, aqueles Estados pêndulo, em que o Partido Democrata e o Partido Republicano se digladiam, né? Porque quem vencer nesses Estados pêndulos provavelmente leva a presidência da República, uma vez que, nos outros estados, a situação já é mais consolidada. Governador como o da Califórnia, governador da Pensilvênia, você tem outros governadores concorrendo, né, a esta vaga. Agora, independente do nome que surgir, vai ter que ser um nome de unidade, um nome que demonstra que o partido está fechado para concorrer com o Donald Trump, que hoje é o franco favorito. Mas, como eu comentei, com a renúncia de Joe Biden, a eleição pode, de fato, começar. A questão é se o Partido Democrata vai ter perna, vai ter unidade, vai ter recursos, vai ter força para correr atrás do prejuízo causado por esse tempo todo de indefinição. Legenda Adriana Zanotto